Faça o foco Deixa o cantão pra nós que eu te ganho Deixa o cantão pra nós que eu te ganho Não fique assim Não fique assim E você fica feia Vai dar risco, vai dar revolução Vai dar risco, vai dar feia Não fique assim Não fique assim E você fica feia Vai dar risco, vai dar revolução Pode dar cadeia Deixa de roda, meu bem Isso é que é tanto ciúme Sabe que eu sou parte dele Cantando bem quando eu estou Deixa de roda, meu bem Pode causar um conflito Olha que eu enriquei Quando está tudo bem Vai ficar esquisito Cante um salão pra mim Força na boa liberdade Para com essa doutor O que a gente procura É a felicidade Cante um salão pra mim Força na boa liberdade Para com essa doutor O que a gente procura É a felicidade Não fique assim Não fique assim E você fica feia Vai dar risco, vai dar revolução Pode dar cadeia Não fique assim Não fique assim E você fica feia Vai dar risco, vai dar revolução Pode dar cadeia E você fica feia Não fique assim Para com essa doutor O que a gente procura É a felicidade E você fica feia É a felicidade E vamos lá, vamos lá, vamos lá E vamos lá E vamos lá, vamos lá E vamos lá, vamos lá E vamos lá E vamos lá